Oi boa noite pessoal estou aqui para vocês uma moeda de 5 centavos de 2019 2019 é uma moeda semi nova é bem conservada muitos vão dizer que vale 30 real 50 real 350 real só que essa moeda aqui ó sai o que vale apenas cinco centavos mas tem gente que vai dizer que vale mais que vale isso que vale aquilo só que uma moeda normal aí ó é uma moeda normal e aí tem gente vai dizer que vale mais aí quando você vai dizer que tem uma moeda dessa mas é que não vale nada mas se ele tiver uma moeda dessa e vai dizer que vale 100 e se você tiver uma igualzinha e vai ver que a sua mãe só se sentava então fica fica dica apenas cinco centavos é isso aí pessoal espero que tenham gostado do meu vídeo quem não é inscrito se inscreva no canal deixe seu comentário seu comentário sua curtida e se inscreva no canal deixe seu like seu joinha e até o próximo vídeo